Chamo à tribuna o doutor Cristiano Zanin Martins. O doutor Cristiano esteve nos gabinetes, entregou os memoriais em favor do seu representado. Já esteve outras vezes aqui nesta corte e é sempre um prazer recebê-lo. Vossa Excelência sempre manteve aqui nesta casa um relacionamento muito cordial, e exerceu suas prerrogativas de modo adequado, de maneira que é uma alegria viver mais uma vez nesta casa. Qual a palavra, doutor? Inicialmente eu renovo os cumprimentos a esta igreja turma, ao eminente membro do Ministério Público, aos eventuários, aos advogados aqui presentes e a todos que estão nos assistindo. Eu não poderia, antes de tratar efetivamente das razões recursais, de deixar de fazer um registro em relação à introdução feita pelo Ministério Público nessa sessão. Claramente, a palavra do Ministério Público mostrou como a força-tarefa da Lava Jato vem atuando neste e em outros casos. Qual é o pensamento? O pensamento é de censura à defesa, é de censura à academia, é de censura ao povo. Se V. Exª ficou impressionado com artigos, com manifestações de juristas da comunidade jurídica nacional e internacional, é porque algo errado existe nesse processo e em outros processos. Então, V. Exª, que também pertence ao Ministério Público, que chegou a fazer em relação a este processo, pedidos até para interceptar escritório de advocacia, para bisbilhotar a defesa, isto não pode ser admitido. Se houve algum tipo, alguma situação que pudesse tangenciar um ilícito penal, isso não foi da parte da defesa ou de terceiros. Isso ocorreu em várias situações que, eu repito, ocorreram em prejuízo à defesa, ao direito de defesa. E isso não se pode admitir. Posto isso, eu passo a tratar, primeiro, da nulidade do processo e da nulidade da sentença. Este processo teve, por parte dos procuradores, uma escolha, a escolha da jurisdição. Como se deu a escolha da jurisdição? Mediante a afirmação, na denúncia, de que este caso teria relação com três contratos específicos da Petrobras. É isso que consta na denúncia. Se V. Exª forem às folhas 63, poderão ver que há aqui um título, inclusive. Os contratos que originaram vantagens e devidas. Há um título. Peço bem, né, V. Exª, que vejam a página 63. E esta afirmação foi aceita, inicialmente, pelo juiz para aceitar a sua competência, a sua fictícia competência. Por quê? Porque, ao final, na última decisão proferida no processo, o próprio juiz teve que reconhecer, depois de tudo aquilo que foi demonstrado pela defesa. Este juízo jamais afirmou, na sentença ou em lugar algum, que os valores obtidos pela construtora OAS nos contratos com a Petrobras foram utilizados para pagamento da vantagem devida para o ex-presidente. Esta é uma afirmação textual do juiz de primeiro grau. Então, portanto, aquela competência que foi aceita, que foi estabelecida, não tinha qualquer base. Buscou-se, partiu-se de uma afirmação sem qualquer respaldo que foi aceita e gerou uma ficção, uma competência que jamais poderia ter existido. Segundo ponto, a suspeição do juiz. Não há dúvida, eu sei de que essa turma já tratou dessa questão, mas não se pode deixar de analisar todos os graves fatos que foram praticados pelo juiz de primeiro grau ao longo das investigações, ao longo da ação, inclusive atos com claros objetivos de gerar fatos políticos. A divulgação de conversas telefônicas entre o ex-presidente Lula e a então presidente Dilma, o que foi aquilo? Aquilo foi um ato político praticado por um juiz. A sentença tem um terço dos seus parágrafos dedicados, primeiro, a atacar a defesa, e segundo, a destinar um espaço de autodefesa ao juiz, que diz que ficou incomodado porque foi acionado uma vez que havia divulgado conversas telefônicas interceptadas, porque determinara buscas e apreensões indevidas, porque praticara atos que efetivamente permitiam ao ex-presidente e seus familiares acionarem o juiz, como foi feito, um exercício legítimo do direito de ação. Mas ele se sentiu incomodado, e o juiz que está incomodado com a parte não tem imparcialidade para julgá-la. Quanto aos procuradores da República, esta ação, como todos sabemos, nasceu num powerpoint que já tratava o ex-presidente da República como culpado no momento do oferecimento da denúncia. Não se exige isenção por parte do Ministério Público na ação penal, mas o abuso do direito de acusar, este sim, não pode ser aceito. Se a acusação tem alguma motivação política, e no caso tem, não precisa a defesa... E depois... E depois...